Olá, sejam mais uma vez bem-vindo, bem-vindo a este canal. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 16, este emblemático, importante e às vezes assustador capítulo que fala sobre os sete flagelos de Deus. Mas antes disso vamos falar com Deus e pedir a sua instrução e a sua orientação. Querido Pai, de amor, de misericórdia, nós te somos gratos pela graça que tem por nós, que ainda está vigente. Nós sabemos que em algum momento da história isso irá acabar, mas obrigado porque fizeste o que ninguém mais poderia fazer, esse sacrifício na cruz e hoje temos novamente a possibilidade de aceitar, receber o teu sinal, receber a tua salvação em Cristo Jesus. Nos abençoe dando e derramando o teu Santo Espírito sobre nós, que nós possamos entender mais uma vez a tua palavra, que possamos ter a mente clara, a mente aberta, para que a tua vontade se cumpra em nós e que nós possamos realmente ser fiéis a ti e não fazer parte do grupo que passará por essas sete pragas. Te rogamos essas bênçãos, não que haja merecimento em nós, mas nos méritos de Jesus. Amém. Muito bem, então nós começamos agora com o capítulo 16, este capítulo que causa medo em muitas pessoas e realmente será um momento da história muito terrível, um momento em que Deus irá derramar a sua ira após o momento de pregação por todo mundo. Então agora chega o momento em que as escolhas foram feitas. Todos já decidiram o seu lado e então Deus agora derrama a sua ira. Assim como aconteceu no Egito, antes do povo de Deus ser libertado, então ocorre o que são as sete pragas, assim como aconteceu no Egito. E nós vemos, biblicamente, aqui no capítulo 16, que isso também irá acontecer. E uma pergunta para reflexão. Muito se tem falado hoje sobre o arrebatamento secreto. Nós vemos muitas igrejas, muitos pastores e líderes falando sobre isso. Mas nós vamos ver que existe uma relação direta entre o que aconteceu no Egito, quando caíram as sete pragas, e o que acontecerá com o povo de Deus no fim dos tempos, quando também cairão as sete pragas. E de forma similar ao que aconteceu no Egito, eu te faço uma pergunta. Quando as pragas caíram no Egito, o povo de Israel foi arrebatado para algum lugar, para que as pragas caíssem exclusivamente sobre o povo egípcio? Fica uma pergunta para reflexão. Quando este evento que nós vemos no capítulo 16 vier a acontecer, nós já entendemos, mediante estudos que já fizemos anteriores, que a porta da graça já se fechou. Estudamos sobre isso, em que chega este momento em que Deus diz, chega, basta. As pessoas tiveram todas as oportunidades de escolha, e mesmo assim os que receberão essas sete pragas, rejeitaram de forma incisiva aos apelos ao chamado de Deus. Então agora a porta da graça se fecha, já não há mais oportunidade de salvação. Essas pragas, embora a descrição delas, elas ocorram de forma sequencial, elas ocorrem cumulativamente. O que significa isso? Nós temos sete pragas. Quando a primeira praga cair, irá ocorrer em sequência a segunda praga. Mas a primeira praga continuará ocorrendo. E a terceira praga estará ocorrendo quando a primeira e a segunda estiverem ocorrendo. Ou seja, elas são cumulativas. Então nós entendemos isso. E vamos ver com mais detalhes, com o decorrer da leitura, como isso faz todo sentido. Existe uma relação direta aqui das sete pragas com o que nós já estudamos, das sete trombetas, quando nós estudamos Apocalipse capítulo 8, 9 e também capítulo 11 de Apocalipse. Só que as sete trombetas, elas apresentam um tipo de juízo de Deus que é misturado com misericórdia. Ou seja, ainda é um chamado de Deus ao sofrimento, um chamado de Deus para o arrependimento. Mas quando as sete pragas começam a cair, já não existe mais misericórdia. Então, as sete trombetas que anunciam ali os flagelos sobre um terço do mundo, agora nós vemos, em contrapartida, essas sete pragas caindo sobre todo mundo. Todo mundo vai receber aí essas sete pragas, muito embora o povo de Deus vai ser libertado dessas sete pragas, nós veremos nesse estudo de hoje. As quatro primeiras pragas, elas tendem a ser literais. Então, o que é descrito em cada uma dessas quatro primeiras pragas, elas são exatamente como elas são descritas. Já as três últimas pragas, embora tenham uma grande pitada literal também, nós vemos ali uma grande simbologia sendo aparecida, sendo exibida ali na descrição. Então, existem símbolos, detalhes que vão além da questão literal. Existe ali uma simbologia, um elemento simbólico. Vamos, então, começar a ler o capítulo 16 e eu convido que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16 e eu vou ler o verso 1. E lá diz assim, Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos sete anjos, Ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Palavras fortes aqui. Então, assim como nós vimos quando nós estudamos, por exemplo, Apocalipse capítulo 15, de 5 a 8. Então, aqui nós vemos uma relação entre eventos que ocorrem no céu, mas tem um impacto na terra. Então, muito importante isso. Esses eventos que acontecem no céu, agora, eles impactam na terra. E, aqui, outro detalhe interessante, né? O mesmo santuário, nós também já estudamos isso no capítulo 15, o mesmo santuário que ele era utilizado para a salvação da raça humana, agora, as pragas, o juízo de Deus surge a partir do santuário. Mais uma vez, nós vemos ali que o mesmo Deus que é misericórdia, ele também é a justiça. E isso sai do santuário de Deus. Vamos ver o verso 2 agora. Saiu, pois, o primeiro anjo derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, aqui nós vemos uma descrição de uma praga que irá cair exclusivamente, então, sobre estes que receberam a marca da besta. Nós já estudamos isso, né? Que a marca da besta, assim como o selo de Deus representa um dia que nós encontramos no quarto mandamento de Êxodo 20, então, nós recebemos e entendemos também que este é a contrafação, ou seja, a marca da besta também é a guarda de um dia, né? Se Deus tem o sábado como o seu dia, Satanás, ele tem o seu dia, o dia do sol, né? O Sunday, o dia do sol, como sendo uma marca que ele estabelecerá sobre aqueles que vão receber ao final as sete pragas. Entendemos também que a besta representa o papado, né? A besta que surge do mar representa o papado. E os adoradores da sua imagem representam aqueles protestantes apostatados que deveriam evoluir até entender toda a palavra de Deus, aceitar toda a palavra de Deus, mas eles continuam aceitando doutrinas que são católicas, que são humanas, que não são bíblicas. Então, esses adoradores da sua imagem representam justamente aqueles que se dizem protestantes, mas não são, estão de grande modo unidos ali com a igreja mãe, né? Nós vemos essa descrição. Fala ali de úlceras malignas e perniciosas. Veja, essa mesma descrição dessas úlceras, ela representa o que nós encontramos, por exemplo, na praga que acometeu a Jó. Jó teve feridas sobre sua pele. E essas feridas, elas têm a mesma descrição que aparece aqui em Apocalipse, a mesma que nós vemos no livro de Jó. Então, são um tipo de lepra, só que essa lepra, ela não pode ser curada pela ciência. Não existe remédio, não existe vacina, não existe nenhum tipo de tratamento para esse tipo de praga que Deus derramará sobre o seu povo. Olha, por exemplo, o que nós encontramos em Êxodo capítulo 9, Êxodo capítulo 9 e o verso 10. Olha o que diz lá, ele diz assim, Então, assim como aconteceu no Egito, nós vemos uma praga similar aqui que irá acontecer no final dos tempos quando Deus derramar a sua ira. Olha o que diz, por exemplo, Zacarias 14, verso 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. E a sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Palavras fortes. E aqui nós vemos, então, o profeta Zacarias falando exatamente sobre esse momento da história em que esta praga acometerá aqueles que aceitarem, infelizmente, ali a marca da besta, não adorarem a verdade pura de Deus que nós encontramos na Bíblia, e inclui também os mandamentos de Deus, os dez mandamentos originais que Deus deixou. E aqui existe um forte indício que os pastores e aqueles pregadores que ensinaram que, por exemplo, o Antigo Testamento foi abolido, que a lei de Deus já não é mais vivente, que nós vivemos exclusivamente na Era da Graça, o que é uma mentira, porque Deus é amor, mas Ele é justiça, e a regra de julgamento de Deus será justamente os dez mandamentos, os dez mandamentos que hoje têm sido tão pisados, tão ignorados, mas eles serão realmente ali o que Deus usará como critério para julgar o povo. E agora nós vamos, então, ao verso 3 e vamos conhecer o segundo flagelo. Olha o que diz lá, Apocalipse 16, verso 3. Puxa vida, né? Então aqui nós vemos, então, a segunda praga, a primeira praga acontecendo sobre os homens, sobre os adoradores da besta, aqueles que receberam a sua marca. E aqui nós vemos, então, a segunda praga afetando o planeta, o mar. Então, quando nós vemos aqui mar, a descrição de mar, nós vemos uma descrição do que representa a água salgada. Então, uma praga que irá cair sobre os locais onde tem a água salgada. E ali diz ali, morreu todo ser vivente que havia no mar. E eu faço uma pergunta pra reflexão, né? Embora aqui a Ezi descreva como todo, né? Como total, a totalidade do mar, há uma reflexão com relação à sobrevivência humana. Por quê? Porque o mar, ele corresponde ali, ele tem um papel importante no processo de fotossíntese, que é a transformação de gás carbônico em oxigênio. E se cair por todo o mar, então, entendemos que faltará oxigênio para a raça humana e não haverá condições de sobrevivência. Então, o que nós podemos entender? Que essa praga, ela cairá de forma localizada. Quando fala todo o mar aqui, né? Nós vemos aqui que haverá, assim, uma proporção muito grande de local aonde essa água salgada ali, né? Haverá essa praga caindo sobre o mar. Mas nós vemos que isso acontecerá de forma localizada, porque senão não haverá suporte à vida. Não existe sentido nisso. Então, seguindo em frente, né? Paralisação do tráfego marítimo. Então, nós vemos aí uma praga que também, desse modo, afetará de uma forma importante ali o tráfego marinho. Vamos, então, agora conhecer o terceiro flagelo. Verso 4. Diz assim, Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Então, aqui é uma descrição interessante, né? Quando fala rios, aqui ao contrário da segunda praga, nós vemos, então, uma praga que cairá sobre água doce, água potável, né? Essa também tão importante ali como suporte à vida. E diz ali fontes das águas. E nós vemos uma relação direta com o Apocalipse 14, 7, né? Então, da mesma forma que Deus está dizendo que a água doce, que o mar, que a terra, tudo é dele. Satanás quer dizer ali que a besta que surge do mar, é como se ele dissesse que ele tem poder sobre o mar, sobre a terra, como a besta que surge da terra. Mas Deus aqui, quando ele derrama a praga, ele está dizendo que isto ele fez e é dele. Então, Apocalipse 14, 7 faz uma correlação interessante com o que nós vemos aqui. Então, da mesma forma, né? Nós vemos aqui uma relação também direta com o que aconteceu no Egito. Quando você vai, por exemplo, para Êxodo, capítulo 7, dos versos 17 a 21, você vê aqui uma similaridade com o que aconteceu no Egito e o que virá a acontecer. Então, as águas ali se tornando em sangue, né? Algo que tira a capacidade de torná-la potável. Então, essa é a praga que irá acontecer justamente ali sobre as águas e as fontes das águas, né? Então, tornando-se ali uma praga para aqueles que aceitaram a marca da besta e vão ali ter que tomar este sangue, né? Porque vai ser a forma ali de Deus puni-los. Então, quando você vê, por exemplo, Apocalipse capítulo 8, de 10 a 11, nós vemos ali nas trombetas uma praga sobre as águas. Mas ali é uma descrição que elas se tornaram amargas. Mas aqui nós vemos elas se tornando em sangue. Nós veremos o porquê disso, né? Vamos ver aqui o verso 5, então. Então, diz assim, Então, ouvi o anjo das águas, aquele que derramaria as pragas sobre as águas, dizendo, Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Então, mesmo nessa praga terrível que está caindo sobre a humanidade, Então, nós vemos ali o universo reconhecendo Deus como sendo justo nessa punição. Ele deu todas as oportunidades e mesmo assim as pessoas rejeitaram, rejeitaram o apelo de amor de Deus. Vamos então ao verso 6, diz assim, Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Olha só que coisa interessante, né? Esse verso 5 aqui, ele aponta que Mesmo, nós vemos aqui uma correlação direta com o que aconteceu na Idade Média, quando houve a perseguição papal e milhares de cristãos fiéis morreram, foram vítimas, né? Por exemplo, o que aconteceu no Coliseu Romano, né? Coliseu Romano, milhares de cristãos foram mortos ali, e vários outros foram perseguidos pela igreja romana, tentando obedecer verdadeiramente a Bíblia, né? E foram perseguidos, foram mortos. E aqui, existe ali uma menção terrível, porque eles derramaram sangue, e dessa forma eles serão forçados, obrigados, então, a tomar sangue. E uma outra correlação é que nós sabemos que nesse momento da história também haverá um decreto de morte para aqueles que se mantiverem firmes, obedecendo os dez mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que diz que o dia de guarda é o sábado. O sábado é bíblico e não o domingo. O domingo você não encontra isso na Bíblia, né? E é ensinado ali de uma grande forma hoje que o dia de guarda é o domingo, mas bíblicamente o dia de guarda é o sábado, é o shabat. Então, essas pessoas ali, que irão decretar a morte aos cristãos, aos seguidores, aos que guardam os mandamentos, os dez mandamentos, então, eles serão também forçados a tomar sangue, né? Porque eles derramaram sangue tanto dos santos quanto dos profetas. Agora, o verso 6, que nós já lemos, vamos agora para o verso 7, diz assim, Ouvi do altar que se dizia certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, nós vemos aqui essa descrição de que a punição será em função daqueles mártires que foram mortos justamente porque eles seguiram a verdade bíblica, não se curvaram mediante doutrinas humanas, que foram impostas pelo homem, que guardam os dez mandamentos e não nove, nem oito, nem sete, guardam todos. Vamos conhecer agora o quarto flagelo, lendo então Apocalipse 16, verso 8, e diz assim, O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi lhe dado queimar os homens com fogo. Então, o que nós vemos aqui? O sol queimando. Então, alguns entendem que isso teria uma relação, por exemplo, com a bomba H, a bomba H, a bomba H, o mesmo princípio ali de funcionamento do sol com que ele gere, emite calor. Então, seria essa a correlação, seria o Deus pagão, a bomba H, o Deus pagão contra os seus seguidores, aqueles que acreditam que Deus não existe, ou que tem paganismo ali como suas doutrinas. Alguns entendem dessa forma. Mas o sol queimando, ele teria efeitos principalmente na agricultura e na pecuária, uma vez que o sol é extremamente importante ali, e uma vez que ele se aqueça mais, isso muda todo o processo ali de produção, tanto da agricultura quanto da pecuária. Diferentemente, por exemplo, de Apocalipse capítulo 8, verso 12, que aqui nós vemos, então, o sol aumentando a sua temperatura. Mas quanto que aumentará? Alguns dizem que seria sete vezes mais. Nós encontramos, por exemplo, essa menção em Isaías capítulo 30, verso 26. Mas fazendo uma conta matemática, se isso realmente for literal, se nós pegarmos, por exemplo, uma temperatura de 30 graus e multiplicarmos por 7, 3 vezes 7, 21, teremos 210 graus, não faz sentido. Não há suporte à vida com 210 graus. Se nós baixarmos, por exemplo, para 20 graus, uma temperatura amena, então, se multiplicarmos 2 vezes 7, 14, 140 graus, também não haveria suporte à vida. Quanto mais iria aumentar? Nós não sabemos, mas o sol, segundo a descrição dessa praga aqui, ela vai aumentar com toda certeza. Quando nós vamos para o verso 9, olha o que diz lá. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então, aqui, uma triste realidade. Nós vemos, então, que quando fala não se arrependeram e para darem glória, nós vemos que a questão é adoração. Muitos querem dizer, por exemplo, que a marca da besta é um chip, ou um código de barra, ou qualquer coisa que será implantada no homem. Não faz o menor sentido. Aqui, a questão toda é adoração. As pessoas ou adorarão a Deus, reconhecendo as suas leis, os seus mandamentos, ou adorarão as leis da besta. Leis adulteradas, que foram modificadas pelo homem. Então, a questão toda é adoração. E aqui, uma realidade muito triste. Nós vemos, então, que neste momento da história, já não existe mais a operação do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas, mesmo vendo coisas sobrenaturais acontecendo, e essas pragas terríveis caindo, eles não se arrependem. Ou seja, o Espírito Santo já não está mais intercedendo. Então, realmente, coisas terríveis nós vemos aqui. Então, já não há mais ação do Espírito Santo. E nós vemos, por exemplo, o que nós encontramos em Apocalipse 22, 11. Diz assim, Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, é um momento da história que não existe mais mudança de lado. Quem escolheu o selo de Deus guardar os dez mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que começa com lembra-te. E uma reflexão, por que começa com lembra-te? Justamente porque seria esquecido. E é um mandamento realmente ali que faz toda a diferença entre a guarda dos mandamentos de Deus. Tiago 2,10 nos fala que você ou guarda tudo ou não guarda nada. Guardar nove não representa nada. Então, nós vemos essa importância, os dez mandamentos reais de Deus ali. Dar em glória, a questão do grande conflito envolve a adoração e não controle. Como alguns querem dizer ali com relação ao chip ou qualquer outro tipo de coisa. Não é essa a questão bíblica que nós estamos... A Bíblia não fala disso. Muito embora controle, rastreamento de pessoas, poderão ser utilizados sim para perseguição. Mas isso não é a marca da besta. A marca da besta realmente é a contrafação do selo de Deus. Se o selo de Deus é um dia de guarda, e nós já estudamos isso, a marca da besta também é um dia de guarda. Vamos então agora para o verso 10. Se diz assim, quinto flagelo agora. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Olha que coisa interessante. Aqui é este quinto flagelo que nós encontramos aqui sendo descrito. Então, é um flagelo que cabe em especial ao príncipe das trevas. Então, e também aos seus representantes, uma vez aqui, que eles se posicionaram. Então, aqui, essa praga cairá diretamente sobre o local onde a besta habita. Os sete montes, as sete colinas. Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso também, mas aqui é sobre o papado. Essa praga cairá exclusivamente sobre o papado e o local onde ela habita. Terrível, terrível. E nós vemos o motivo em Apocalipse 14, 8. Quando nós vamos, por exemplo, para Apocalipse 14, 8, nós vemos a descrição. Lá diz ali, né? Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, confusão religiosa, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, essas leis modificadas que foram impostas pela igreja romana, nós vemos isso sendo agora o motivo da punição. Então, essa praga cairá exclusivamente ali nesse local. E vamos ver ali quais são os detalhes sobre isso. Vemos, então, que envolve trevas. Remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Trevas, coisa terrível. E aqui também nós vemos ali o provável efeito da primeira praga. Então, se nós vemos ali, quando nós lemos, por exemplo, Êxodo 10, 21, olha o que diz lá. Então, disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. Aqui é uma correlação direta com o que já aconteceu. Então, essas pragas cairão. Mas cairão aonde? Sobre a Babilônia, sobre a mãe da confusão religiosa. É sobre ali que cairá. Verso 11 diz assim, E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Uma menção aqui é a primeira praga. E não se arrependeram de suas obras. Então, nós vemos aqui claramente que elas são cumulativas. Não existe aqui uma praga terminando para dar início a outra. Então, elas vão se acumulando com o passar do tempo. Então, aqui vamos seguir para o verso 11. Elas blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias. Então, as úlceras da primeira praga continuam em vigência nesse momento aqui que as trevas caírem em especial sobre esse lugar onde habita a besta. Esse lugar ali que vai cair, que é a Babilônia religiosa. A Babilônia que representa a confusão. E mesmo assim diz ali que não se arrependeram. O que nós entendemos com isso? O Espírito Santo já não está mais atuando. Então, quando ela vier a cair, essa praga vier a cair, então já não existe mais o refreamento. O Espírito Santo já não está mais atuando, refreando ali a humanidade de uma forma geral. Então, agora vamos conhecer a penúltima praga, que é o sexto flagelo, a sexta praga. E alguns entendem que essa praga tem a ver ali com uma relação com o Oriente Médio, que as nações do Oriente Médio poderão se unir, fim da separação. Alguns teólogos entendem dessa forma, pode ter a ver, pode não ter. De qualquer forma, essa sexta praga aqui, ela entra já num contexto que não é literal. Já não entra num contexto real, que vai acontecer exatamente. Mas existe uma questão muito importante, subjetiva, por trás disso. E ali apresenta, então, o rio Eufrates seco. E ali o rio Eufrates, que envolve tanto a região da Turquia, quanto da Babilônia Antiga, que hoje é o Iraque, o local onde o Iraque se encontra. Então, é nesse contexto que nós vamos ver. Vamos ler aqui e nós vamos tentar entender os detalhes sobre este sexto flagelo. Diz assim, derramou o sexto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Alguns detalhes muito importantes aqui. Então, ali fala o Eufrates seco. O que nós podemos entender? Alguns autores entendem que isso tem uma relação com uma união, uma só nação árabe, naquela região ali. Então, alguns interpretam dessa forma. Aí falam, águas secaram. Essas águas secaram, elas não são literais, não representam uma literalidade. Mas existe uma correlação direta, por exemplo, com o que nós encontramos em Isaías, capítulo 11, versos 15 e 16. E olha o que diz lá. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito e moverá sua mão contra o rio com a força do seu vento e ferindo-o, dividi-lo-á em sete correntes e fará que por ele passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então, aqui o profeta Isaías falando sobre este evento ali. Mas um detalhe interessante, o verso 12 fala de reis que vêm do lado do nascimento do sol. E alguns autores entendem que isso, teólogos, falam que isso seria, por exemplo, a união da China, do Japão e da Índia. Esse nascer do sol, o oriente. Mas será que realmente é isso? Tem a ver? Talvez o contexto aqui não seja exatamente esse. Quando fala avanço dos reis do oriente, aqui nós vemos uma questão ali, por exemplo, da saída para Jerusalém. O Eufrates era o sistema de defesa da Babilônia. Aqui, antigamente, quando a Babilônia era realmente o império mundial ali, nós vemos, por exemplo, uma descrição em Jeremias. Jeremias, falando ali, Jeremias 50, versos 35 a 38, mostrando ali o que aconteceu na época do império babilônico. Mas aqui nós vemos uma correlação muito interessante e simbólica. Lembrando como que o império babilônico foi vencido. Então, Ciro, quando ele atacou a Babilônia, já na época do neto de Nabucodonosor, que era o rei Belsazar, o seu neto. Ali, quando ele estava celebrando, ele mandou ali trazer os utensílios que foram tirados do templo de Jerusalém. E uma mão ali decretou a sua sentença de morte. Então, como que Ciro, ele invadiu? Ele justamente desviou o rio Eufrates, que era o rio que passava por dentro da Babilônia, e possibilitou ali que o exército entrasse pelo leito do rio. Então, aqui nós vemos uma correlação, né? Esses reis do Oriente, aqui, nós vemos uma descrição de Ciro, que é um tipo de Cristo. Ciro, ali, ele era uma referência ao que seria Cristo no futuro. Então, nesse momento, quando houver isso, esse evento acontecendo aqui, então nós vemos que é a preparação justamente para a volta de Cristo, né? E essa é uma correlação simbólica para, então, a vinda de Cristo, que está muito próxima, quando esses eventos vierem a acontecer. E aqui também representa a perda do poder político dado a Babilônia. Então, os reinos do mundo que dariam o poder à besta, né? O poder à besta, a esse sistema religioso que tem doutrinas que não são bíblicas, né? Então, aqui nós vemos, então, esse poder gradualmente sendo retirado, uma vez que as pragas estão caindo pelo mundo, né? E aqui, quando fala do lado do nascimento do Sol, ou seja, do Oriente, o lado de onde o Sol nasce, nós vemos aqui uma correlação, por exemplo, com Mateus 24 e 27. Olha o que diz lá. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo, né? Do Oriente para o Ocidente, a Bíblia ali se completando. Muito interessante isso. Então, sempre que existe ali uma menção a Cristo, né? A volta de Cristo aqui, então, nós vemos essa descrição, esse link com o Oriente. Vamos seguir para o verso 13. Uau, que descrição interessante, né? Então, aqui nós vemos três personagens que a gente precisa entender quem são, de quem está falando, né? O dragão, a besta e esse falso profeta, né? Dragão, a besta e o falso profeta. Aqui nós vemos uma simbologia interessante, né? O dragão, quando ele é visto na Bíblia, existem algumas possibilidades de interpretação. Primeira possibilidade que o dragão, ele faça uma referência ao próprio Satanás, a Lúcifer, né? A antiga serpente, né? Que tem esse formato de dragão aqui, né? Também é uma referência profética à antiga Roma, mas na sua forma pagã, Também é uma referência do dragão, mas neste contexto, que é o contexto de adoração, Nós estamos falando do Espiritismo. Então, o Espiritismo que adora o próprio Lúcifer, adora o Satanás, né? Então, aqui é a representação, aqueles que acreditam que a alma é imortal, né? Que a alma não morre. Quando uma pessoa morre, a alma ou vai para o céu, para o inferno, purgatório, ou ela reencarna, né? Alguns entendem dessa forma. Isso é a representação do dragão num contexto religioso, né? Então, o dragão representa o Espiritismo. A besta, nós já estudamos, ela representa o papado. E o falso profeta, aquele que prega uma verdade distorcida, né? É a representação do protestantismo apostatado. Aquele que num primeiro momento se voltou para a palavra de Deus, mas aceitou parcialmente, né? Aceitou doutrinas que não são bíblicas, como, por exemplo, a guarda do domingo e entre outras coisas. Inclusive, a imortalidade da alma. Nós vemos, infelizmente, hoje, muitas igrejas dizendo que a pessoa morreu e já vai para o céu. Isso não é bíblico. A Bíblia compara a morte a um sono. O próprio Cristo fez essa comparação. Então, nós vemos a união desses três, que são chamados de três espíritos imundos semelhantes a Hans. Uma descrição muito forte e terrível, né? E aqui, nós vemos a representação de uma falsa trindade. Assim como nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, aqui também existe essa descrição dessa falsa trindade, né? Que tenta se colocar no lugar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, descreve como sendo semelhante a Hans, né? Sons aborrecíveis, é isso que nós podemos entender. E lembra um pouquinho o que aconteceu, por exemplo, com o Êxodo 8, de 1 a 9, versos 1 até o verso 9, né? Que mostra ali as pragas que envolvem, inclusive, Hans, né? Nessas pragas que caíram sobre o Egito. E uma curiosidade interessante aqui. O panteão egípcio, ele tinha, entre os seus vários deuses do panteão egípcio, existia uma deusa chamada a deusa Heket. É muito interessante. E essa deusa, ela tinha um rosto, uma face de rã. Então, aqui nós vemos a Bíblia fazendo novamente uma correlação com as sete pragas que caíram lá no Egito. Então, esses três poderes, eles serão unidos, basicamente, com duas doutrinas. E você vai reconhecer claramente essas duas doutrinas. A primeira doutrina é a guarda do domingo. Essa doutrina que não é bíblica, não é bíblica. E ela foi instituída lá no terceiro século, né? Lá no terceiro, quarto século, através de uma instituição pagã que se tornou religiosa, que foi a igreja romana, né? Que misturou ali o paganismo, a adoração persa do Deus Sol, né? Do Sunday, a adoração do domingo do Deus Sol. Então, nós vemos hoje a maior parte das igrejas adorando esse dia, que não é bíblico. O dia de guarda bíblico é o sábado e não o domingo. Nós vemos, então, esse como sendo o primeiro ponto de união dessas três personagens que foram descritos aqui. E o segundo é justamente a imortalidade da alma, né? Então, enquanto a Bíblia descreve a alma como sendo mortal, e a própria fala do próprio Deus, lá no começo do Gênesis, quando disse a Adão e a Eva que a alma que pecar, ela certamente morreria, nós vemos, então, a doutrina do dragão de Satanás, dizendo que a alma não morre, né? Então, a pessoa, ela morre, mas a alma se separa, se desencarna. Isso é um pensamento grego e não bíblico, né? E, infelizmente, nós vemos, então, sendo isso sendo pregado aí com muita ênfase pelo mundo religioso, inclusive o mundo cristão. Vamos seguir, então. Diz ali, verso 14, Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui nós vemos uma descrição do Armagedom, né? E, embora não apareça essa expressão aqui, ela tem um vínculo direto com a expressão, por exemplo, Gog e Magog, né? Que nós encontramos, por exemplo, em Ezequiel 38, 1 e 2, se diz assim, ó. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirije o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Mezek e Tubal, e profetiza contra ele, né? Então, Gog seria o líder desse local chamado Magog, e eles representam justamente isso. Apocalipse 28 fala também de Gog e Magog, olha o que diz lá. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Então, aqui uma descrição interessante, né? Do momento em que haverá realmente o último conflito entre Deus e Satanás, né? Deus e os seus anjos, e Satanás e também os seus seguidores e os seus anjos. Mas aqui, será que a referência, o foco da referência está ao local ou ao evento, à batalha? Então, aqui nós estamos vendo, então, essa descrição desse local aqui. Mas o mais importante nós veremos em seguida, né? Olha o que diz lá. Verso 15. E aqui existe uma descrição que confunde muito outro erro doutrinário que é ensinado aí com muita frequência, né? Que Cristo virá como ladrão e as pessoas entendem que isso representa o arrebatamento secreto. Outra doutrina que não é bíblica, né? E essa interpretação de Cristo vem como ladrão seria que ele arrebataria secretamente. Mas será que isso realmente faz sentido? E eu te convido, por exemplo, a abrir a sua Bíblia em Mateus 24, 30. Olha o que diz lá. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão. Então, quando esse sinal aparecer, não vai ser algo nada discreto. Vai ser global. Todas as tribos se lamentarão. E continua. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, isso não bate com o arrebatamento secreto. Não combina. Não é bíblico. Isso não faz sentido com o que a Bíblia diz. Que a volta de Cristo vai ser em poder e grande glória. E não secretamente. Apocalipse 1, 7. Olha o que diz. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Nada secreto. Até os mesmos que o transpassaram. Traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então, aqui você vê. Isso é a descrição bíblica da volta de Cristo. Então, nada secreto. Não existe aqui um arrebatamento que separará. Assim como o que aconteceu no Egito. E nós já vimos. Já mencionei isso. O que aconteceu? Quando as pragas caíram sobre o povo egípcio, o povo judeu estava lá. O povo de Israel estava lá. Eles estavam junto com os egípcios. Mas eles foram protegidos. E da mesma forma, quando as pragas caírem sobre a terra, o povo de Deus não será retirado. Mas ele será protegido. É isso que nós vemos a Bíblia nos descrevendo. E aqui vemos mais descrição. Por exemplo, Mateus 24. Olha só o que diz ali. 24 de 43 até 44. Diz assim. Então, a questão não é ser secreto. A questão é que vai pegar as pessoas desprevinidas. As pessoas não vão estar se preocupando que Cristo está voltando. Que o Criador está voltando à terra. Essa é a questão. Olha o que diz Lucas 12, de 39 a 40. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão semelhante a Mateus, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Verso 40. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Mateus diz a hora em que não penseis. Então, a questão é, o povo não estará se preparando, não estará esperando a volta de Cristo. Por isso ele virá como um ladrão. E não que isso represente, então, um símbolo de arrebatamento secreto. Isso não é Bíblia. Então, vamos seguir agora para o verso, e ali continua dizendo, falando um pouquinho ainda do verso 15, né? Vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. Então, qual é a questão, o que seria vigiar para que não ande nu? Será que é literal isso? Claro que não. Nós estamos vendo uma simbologia de que, se você está em pecado, e o pecado é a transgressão da lei, mas qual lei? A lei dos 10 mandamentos. Essa lei nunca foi abolida. Em nenhum momento isso foi abolido. E esse vai ser o critério, vai ser a regra de juízo de Deus. Então, se você segue a Deus, Jesus falou, se me amar, desguardareis os meus mandamentos. Então, você não andar nu é você estar em paz com Deus, você não ter ali pecados não confessados. Pecados que são descritos claramente nos 10 mandamentos de Êxodo 20. Muito importante isso. Vamos seguir agora para o verso 16. Diz assim, Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Armagedom vem de Vale de Megido. Então, a origem dessa expressão é Vale, significa Vale do Megido. E aqui, esse local fisicamente, literalmente, ele se encontra ali na Palestina Central. Mas por que será que Jesus usou esse termo Armagedom? E muitos entendem que vai ser literal, vai acontecer naquele local. Mas Deus não precisa de um local para combater a batalha. Mas a descrição aqui é interessante. Por quê? Porque esse local, que era o Vale do Megido, então ali nós temos a parte alta e nós temos a parte baixa, no vale, na parte baixa. Então, nesse local, foi um local que historicamente aconteceram muitas guerras. E ali nós vemos, também é chamado de Vale da Matança, esse local do Vale do Megido ou Armagedom. Então, foi um local de muitas batalhas. E aqui, simbolicamente, Deus está representando que Deus virá e batalhará contra Satanás e os seus servos, Satanás e os seus seguidores. Aqui nós vemos uma descrição, por exemplo, em 2 Arreis 23, 29. E diz assim, Segundo Crônicas 35, 22, diz assim, Então, a Bíblia aqui, o Novo Testamento fazendo uma relação direta com o Antigo. Embora muitos dizem que o Antigo Testamento foi abolido, na realidade ele está muito vigente, muito vigente. Faz muito sentido. Então, existe uma outra referência também em 1 Arreis 18, que diz ali sobre o Monte Carmelo. Então, faz-se uma correlação com esse local, uma região plana, a parte plana, a parte baixa ali. Mas a questão é, não é o local, e sim a última batalha. Isso vai envolver todo o planeta. Esta última batalha entre Cristo e Satanás, ela vai envolver todo o planeta. E agora nós vamos para o sétimo, último flagelo. Olha o que vai acontecer. Verso 17, diz assim, Apocalipse 16, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, Feito está. Então, o que acontece? Quando o anjo derrama essa taça pelo ar, nós veremos então uma tempestade sem precedentes, algo que nunca aconteceu em toda a história. E ali é descrito, Feito está, em inglês, it's over. It's done, está feito, Deus falando. Então, todo o processo de intercessão, o processo de salvação, o processo de resgate da humanidade, aqui tem encerramento. Por quê? Porque já foram separados o trigo e o joio, já foi separado. E alguns para a vida eterna, e outros, infelizmente, para a destruição eterna. Verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, quando este último flagelo acontecer, então nós estamos ali ao limiar da volta de Cristo. A volta pessoal, visível de Cristo. E sempre que nós vemos na Bíblia, em especial no Apocalipse, falando relâmpago, vozes e trovões, nós temos uma correlação com o juízo. E aqui o juízo caindo ali já sobre o juízo executivo de Deus, caindo sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. E ali é descrito também um grande terremoto. E ali nós podemos entender não apenas o terremoto, mas as consequências dele. O terremoto causa tsunamis. Então, isso impactará ali toda a área costeira e também toda a terra, todo o mundo será abalado por este grande terremoto. Verso 19. E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Essa cidade que está falando é a Babilônia atual. Não a Babilônia histórica, que tem ali o local do Egito, da Babilônia local ali, onde é hoje atualmente o Iraque. Não é essa Babilônia, mas sim a Babilônia com fusão religiosa. É dessa Babilônia, dessa cidade que está sendo falado. Para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, aqui nós vemos essa grande cidade com uma descrição da Babilônia espiritual. o centro religioso de hoje, qual que é a cidade religiosa que nós temos hoje. O único local do mundo que tem essa característica. E ali descreve que dividiu-se em três partes. E nós vemos ali, então, uma distinção dos três poderes que formam, que é o catolicismo, o protestantismo apostatado e também o espiritismo. Essa é a descrição desses três poderes. E diz ali, dá-lhe o cálice. Nós vemos, então, uma semelhança ao que nós encontramos, por exemplo, em Isaías 51, 17. E diz assim, Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. O mesmo Deus que é amor, ele também é justiça. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice, do atordoamento. É isso que Isaías nos fala. E o verso 20 de Apocalipse diz assim, Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Tudo é feito desse terrível terremoto que resultará em tsunamis. Então as ilhas serão devastadas, destruídas. E o verso 21 diz ali, Também desabou do céu sobre os homens grandes Saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Então, ali nós vemos então a Saraivada, uma relação, por exemplo, com o que nós encontramos na praga do Egito. Êxodo 9,23, olha o que diz lá. E Boisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e Saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover Saraiva sobre a terra do Egito. A relação direta com o que aconteceu. E continua dizendo, dizendo ali que as pedras, o granizo que caía, tinha o peso de um talento. Existe alguma variação, mas imagine, a média de um talento, traduzindo para a medida de hoje, seria equivalente a aproximadamente 34 quilos, alguns dizem que chega até 40 quilos, mas imagine, caindo do céu, para aqueles que gostam de academia, um halter de 34 quilos, ou de 40 quilos. O granizo hoje, um granizo grande, hoje, ele chega a aproximadamente 160 quilômetros por hora, um peso desse, 34 quilos, facilmente chegaria a mais de 200 quilômetros por hora. Agora, imagine isso, o impacto que essas pedras terão sobre a terra. Essa é a descrição do juízo de Deus. Então, estes foram os sete flagelos que cairão, literais, simbólicos, envolvendo simbologia, mas será um momento terrível, o momento da ira de Deus, mas Deus também nos convida que, assim como aconteceu no Egito, que as pragas estavam caindo sobre os egípcios, mas o povo de Deus foi protegido, nós entendemos que não haverá arrebatamento secreto, o povo de Deus não será arrebatado nesse momento, mas ele será protegido. Olha o que nos diz, por exemplo, Isaías 41, 17, Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Olha o que diz Isaías 33, 16, Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas lhe serão certas. Então, quando o mundo estiver passando por tragédias, Deus protegerá. Olha o que diz, por exemplo, Salmos 121, verso 5 a 7, O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Verso 6, O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Embora essas terríveis catástrofes estão profetizadas, biblicamente, que irão acontecer, elas não necessariamente precisam cair sobre você. Hoje nós ainda temos a porta da graça aberta. E o convite de Deus é Escolha, pois, a vida para que vivas. Aceite a Bíblia, aceite os 10 mandamentos, o Antigo Testamento não foi abolido, isso é uma mentira que está sendo pregada hoje. E o convite de Deus é claro, Escolha, pois, a vida para que vivas. Será um momento terrível na Terra? Será. Mas Deus terá o seu povo protegido, que você possa realmente aceitar esta palavra de Deus, esta promessa de Deus, e se juntar àqueles que serão juntados como trigo para o celeiro de Deus e terão, então, a vida eterna com Ele. Este é o meu convite para você, que Deus abençoe e te proteja, e que te dê sabedoria para você enxergar o que a palavra de Deus diz e o que os homens dizem, e escolher a vida para que vivas. Que Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.